Power Ranger, que o Yoda já tem trauma. Me respeita, porra, que aqui eu sou streamer, porra. Tô na plataforma há muitos anos, já tô... É, não, Power Ranger não fala, não, pelo amor. Não, isso aí, eu tô ligado, hein? Vai, bicho, eu tô aqui falando muitas merda, nunca fui banido, porra. Só o rapaz aí, não, que é famoso e é banido.